Muito bem pessoal, então vamos fazer o deploy para o Google Play, mas antes de fazermos o deploy a gente tem que fazer uma coisinha aqui, que na verdade eu já expliquei em outros meus cursos aqui, mas vamos dar uma revisada aqui. Então veja que aqui em configurations ele está o que? Está para desenvolvimento. Se você for aqui em Tools, Options e olhar aqui, veja que no desenvolvimento aqui, não tem absolutamente nenhuma necessidade de informações extras, no extra information need, ou seja, não precisa de nenhuma informação extra. Por quê? Porque está apenas em desenvolvimento. Agora se for para me botar lá no Application Store, certo? Opa, aí eu preciso gerar a chave, aí eu preciso já fazer um monte de coisa aqui, tá pessoal? Então isso aqui é muito importante. Esse Key Story aqui, você seleciona uma chave, você seleciona aqui uma chave, tá? Se você está fazendo uma atualização, por exemplo, se você já tinha enviado, aí você precisa pegar essa chave aqui, tá ok? No nosso caso a gente vai criar uma nova chave, então é outra coisa, tá bom? Então peraí, vamos cancelar aqui. Então, por exemplo, se tu pegar e secar aqui, veja que tu ir com o botão direito, vamos mandar ativar ela, tá? Então vamos, porque na hora de compilar a gente vai, vai, eu já quero rodar esse cara aqui, já quero rodar esse cara aqui, então já com a chave. Se tu ir tentar enviar esse cara aqui agora para ele, ele não vai dar certo, tá pessoal? Até eu vou vir aqui, eu vou apagar esse cara aqui. Isso aqui agora, ele não vai dar certo, tá? Deixa eu apagar ele. Por quê? Porque ele não tem o Key Story, não tem uma chave. Como nós estamos mais em desenvolvimento, isso aqui não vai funcionar, tá certo? Então vamos aguardar aqui um pouquinho. E perfeito, vejam só que deu erro aqui justamente porque não possui certificado, ou seja, não tem aqui o Key Story, ele precisa ser certificado para que a gente possa estar fazendo isso. Então aqui tem uma explicaçãozinha do Application Store, não sei o que lá. Então vamos lá, vamos gerar esse nosso certificado aqui. Então é o seguinte, para isso, nós vamos lá no Tools, Options, vamos selecionar aqui o Application Store. Como é a primeira vez que nós estamos fazendo isso, então a gente vai criar uma nova chave. Lembrando que a partir de uma segunda atualização que você for enviar lá para o Google Play, você vai ter que usar a mesma chave, teria que vir aqui e buscar. Então por isso que você nunca vai poder perder essa chave, tá ok? Então nós, nesse caso aqui, vamos criar uma nova chave, certo? Então onde é que nós vamos salvar esse camarada aqui? Então vamos salvar aqui no mesmo local onde está esse nosso projeto, certo? Vamos lá em Documentos aqui. Vamos aqui em Projects, esse nosso caso aqui é o Eventos, né? Nós estamos aqui, ó, Projeto Final Deploy. É esse cara aqui, então aqui a gente pode criar uma chavezinha para a gente poder colocar, então, está aqui, KeyStore, né? Então aqui, vamos deixar armazenado aqui esse nosso aqui. Então eu vou botar aqui, iBeacon Eventos. Está aqui o nome dele, certo? O nome que nós estamos dando aqui. Então veja só, está aqui, vamos salvar ele aqui. Então esse aqui é o arquivo, tá ok? Vamos colocar uma senha para ele. Ok. Beleza. Agora vamos lá, vamos criar o nosso Alice para ele. Eu vou botar aqui o nome também, iBeacon Eventos. Vou botar aqui uma senha para ele. Confirmar a senha. Certo? Validade em dias, né? Está aqui nove mil e poucos dias, né? Isso vai dar um bom número de anos, né? Está aqui o nome, então, aqui. De Neri. Neites. Que veja que ele está pedindo aqui o primeiro e o último name. First and the last name. Organização. Está aqui vídeo-aulas Neri. Certo? Deixa eu aqui. Professor Neri. Cidade Carazinha. Estado. Rio Grande do Sul. País Brasil. Ok. Vamos finalizar aqui. Tá? Ok, ó. Sua chave foi criada com sucesso. Tá ok? Então, pessoal, ele criou essa minha chave com sucesso. E a partir de agora, sempre que você for... Veja, está aqui o Alice, né? IBeacon Eventos aqui. Sempre que você for gerar uma atualização, nunca esquecer que tem que pegar esse cara aqui. Agora, certo? Eu vejo que, se você for olhar aqui o projeto como um todo aqui, vamos ver, vou abrir aqui o Explorer dele. Vejo que nós temos esse arquivo. Esse arquivo aqui tu nunca pode perder, tá, pessoal? Então, nunca perca esse arquivo, senão vai dar problema lá na frente. Agora, tendo ele, a gente escolheu o Application Store, não é mais desenvolvimento, ou seja, é o meu produto final, né? Então, agora sim, a gente pode estar testando ele aqui. Então, já vamos acompanhar ele aqui. E agora, vamos aguardar, então. E, finalmente, rodou aqui 100%, beleza? Agora, rodando aqui no celular já com o Application Store, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é o que você tem que fazer, então, para vocês poderem trabalhar com o Application Store, ou seja, já é o produto final. E agora, na nossa próxima videoaula, já vamos publicar isso aqui lá no Google Play, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau!